E já tem a data já? Como é que está explicando para as pessoas? A data do dia 22 é dia 22, mas aqui a pessoa deve aparecer aqui para saber onde é que ela se entrega, se vai ser aqui ou lá no Rotary Club. Então no dia 21 a pessoa deve procurar aqui o exército? Aqui o exército para saber onde é que ela se entrega, se é aqui ou no Rotary Club. Obrigado.